Nós somos 6 estudantes da Europa. Vimos para o Brasil e é isso que nos encontramos. Música É alegria, é bom brilhar. Tira a porta a bandeira, rodam minhas baianas. Vem que o show vai começar. Vixe, guerra, alegria, é bom brilhar. Tira a porta a bandeira, rodam minhas baianas. Vem que o show vai começar. A mão de Deus abençoou o meu cantar. Ponte de inspiração, a essência de Adão. Luz para o meu caminhar. A duras ternas prosseguiu. A luta da graça da Índia parceira, com a força da negra guerreira. A realeza de grande bril. Aos olhos do regente do Brasil. Ora, iê, eu, ora, iê, eu, mamãe, ô, chum. Liberdade. Soam os tambores quilombolas. Um sonho que virou realidade. Ora, iê, eu, ora, iê, eu, mamãe, ô, chum. Liberdade. Soam os tambores quilombolas. Um sonho que virou realidade. E hoje, tão linda e tão bela. Lá da passarela, a te exaltar. És música, poema, arte. A me vacilar, te vejo nas ruas, dos bares esquinas. És como as estrelas bordando o ar. Mil e uma faces no mundo a brilhar. Senhora da vida, guerreira malida. Hoje és presidente, me rendo aos teus pés. Pra sempre te amarei. Temp thinka, tommy, ur80, me rendo aos teus pés. Senhora da vida, guerreira malida. É a teus pés. Temp thinka, ó, chum. Temp thinka, ó. Temp thinka, ó. Temp thinka, ó. Temp thinka, ó. É bom brilhar Gira a porta, bandeira Rodam minhas baianas Vem que o show vai começar A mão de Deus abençoou O meu cantar Ponte de inspiração